Achei alguém pra mim Me dê sua mão, amor E siga-me Achei você doce e linda Nunca pensei que você esperaria O amor de infância mais lindo que já vi Estando confuso só sem ti Eu te prometo que nunca mais vou desistir Me beije devagar Com você quero estar Meu coração está preso ao teu olhar Estou a sonhar Junto a você Estamos a dançar Você a se esconder Sob meu peito e abraço Com nossa canção Eu sussurrei dizendo assim Perfeita Nunca mais se afaste de mim Encontrei você A mulher mais linda Peço a você se junte a mim Por toda a vida Encontrei alguém Bem melhor do que eu merecia Com nosso amor Com nosso amor nós vamos formar Uma família O amor de infância O amor de infância mais lindo que já vi Estando confuso só sem ti Mas dessa vez Não vou largar você aqui E de sua mão já anoiteceu Você é minha e eu sou seu E nos seus olhos posso ver Não me esquecer Estou a sonhar Junto a você Estamos a dançar Você vai se esconder Sob meu peito e abraço Com nossa canção E você E você Vestida assim Perfeita Nunca mais se afaste De mim Estou a sonhar Junto a você Estamos a dançar Você Você Se esconder Sob meu peito e abraço Agora eu percebi Que Deus mandou Um anjo Perfeito Nunca mais se afaste De mim E se afaste Eu eu peito De mim Eu peito Amém.